Dedê Minas, dedetizadora. Rua Domingos Botelhos Vaz, número 10. Olha, um estabelecimento comercial lá no Parque Pinheiros foi alvo de criminosos. A polícia militar agiu rápido e recuperou os materiais. Os adolescentes, os ninfetos do crime, rodaram nessa história. Sabe a idade dessa molecada? 14 anos de idade, gente. 14 anos de idade. As vítimas contaram para a polícia militar que esses dois menores invadiram o local. Um deles, usando aquela toca ninja, estava com o rostinho encoberto, uma blusa também, aquele blusão. Estava com um revólver, o garoto. Ele estava com um revólver. O outro estava usando essa máscara aí, ó. Essa máscara, se o Joey ver essa máscara, você vê que ele saiu aqui do suíter. Por quê? Porque ele tem medo. A máscara do pânico. Olha só, ele estava usando essa máscara? Pelo amor de Deus, hein? E aí, o que aconteceu? O rapaz... Ah, ele estava usando a máscara do pânico e a faca de açougueiro? Ele deve ser fã do filme. Esse meliante deve ser fã do filme. Rapaz, chegou com a máscara e falou, deve ser, sua porta é de brincadeira. Só que ele não estava, não, gente. Eles anunciaram o assalto, ameaçaram uma mulher, uma senhora de 64 anos, a dona Maria José, né? Colocaram a faca no pescoço da dona Maria José, gente. Imagina só essa coisa feia aí com a faca no seu pescoço. Eu, hein? Os suspeitos roubaram quatro salgados. Basta ver que é criança, né? Quatro salgados, um pote plástico com várias moedas, uma carteira de cigarro de palha. Ah, aquela de cigarrinho de palha. Hã? E, quer mais? Massos de cigarros também. Eles não roubaram aquela balinha? Como que se chama aquela balinha? Gostosa? Hã? Dadinho. Porque a criança gosta disso, né? É que por 14 anos vão roubar salgadinho, Joey. Hã? Pegou um Doritos, um Cheetos, um Fandangos e uma Ruffles. Ah, vou falar uma coisa para você. Eles fugiram a pé. Tem uma viela no local ali e eles entraram ali e foram embora. achando que ia escapar. A polícia militar foi avisada. Saíam ali no rastreamento. E não é, gente. Que esse... Olha a máscara, que coisa feia a faca. E o pessoal foi buscar mesmo a imagem. Que bacana. A polícia ali, durante o rastreamento, avistou os menores. Eles estavam na rua Amador Lavras. Assim que eles viram a polícia, eles entraram em uma casa. Mas da casa eles não passaram, gente. Eles foram abordados, identificados pelas vítimas. E aí tiveram que confessar a autoria do roubo. Aí tem que contar tudo. Aí não tem como escapar mais. Os suspeitos mostraram os materiais roubados, que estavam em uma mochila preta, juntamente com uma arma de fogo e uma faca. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Abre na dois comigo, Joey. Será que eles não iam fazer um piquenique, não? Porque estava na mochila. Estava com o salgadinho na mochila. Algumas guloseiras. Eu acho que eles estavam indo, na verdade, fazer um piquenique, esses garotos. Os adolescentes, juntamente com os materiais, foram apreendidos, viu? Foram encaminhados pela delegacia da polícia civil. Fala a verdade, gente. Está acontecendo cada coisa aqui na cidade.